Não interessa se faz frio Começaram as ternuras que contigo conheci Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes ele existe em ti e desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri Nas nossas vidas só queremos esquecer As jogadas que as feridas demoraram a vencer Tu sem mim ficas perdida Eu sem ti não sou ninguém Só nos fica uma saída A força que o amor tem Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri Conhecer-te Conhecer-te e compreender-te Um papel que é só teu Como no final daquele filme meu Sempre nos comover Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes ele existe em ti Se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri